Meus amigos e minhas amigas, Tarso Gerro é um homem com 40 anos de vida pública. Foi prefeito de Porto Alegre, ministro que implantou o ProUni e há 4 anos vem governando o Rio Grande do Sul. Durante toda a sua vida, foi um exemplo de conduta honrada e de compromisso com as causas sociais. Os gaúchos não podem abrir mão de um governador assim. Vote 13. Vote Tarso. Compartilhe crescimento. Compartilhe igualdade. Tarso Governador.